Salve, salve, nação rubro-negra! Bem-vindos ao canal Domínio Rubro Negro, o canal que fala de tudo do universo Flamengo, meu amigo, minha amiga! Bem-vindos aí, iniciozinho de noite, de segunda-feira, né? Olha, e muita informação pra vocês aqui no nosso canal, então fica ligadinho até o final desse vídeo pra não perder nada! Nada, 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 nada! É, meu amigo! Então fica ligadinho aí! E outra coisa, dois recadinhos, vamos lá! Se inscreve no canal, vamos lá, se inscreve no canal, você que é novo, tá chegando, não conhece? Aqui você assiste as informações do Mengão e todos os esportes do Flamengo de uma maneira mais divertida! Então, seja muito bem-vindo, se inscreve no canal, aciona o raio do sininho, que eu não sei pra que serve! Nada, 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 nada! Né? E deixa o like aí, deixa o like pra dar aquela moral pra gente, a gente conta demais com o seu apoio, beleza? Então vamos parar de enrolação, vamos às notícias do Mengão! Glória a Deus! Primeira notícia foi uma de manhã, foi uma notícia que eu não gostei muito, uma notícia ruim! Meu nome é Ari, eu não tô nem aí! Foi sobre, foi descoberto aí a lesão no lateral direito, reserva do Rafinha, o João Lucas! É, o João Lucas que no decorrer do jogo contra o Botafogo, saiu de campo sentindo dores na coxa, na posterior da coxa esquerda, e foi constatada uma lesão! Bom, agora o Flamengo só conta com o Rafinha, pra Libertadores, tá? Vamos lá, pra Libertadores! Só conta com o Rafinha e com o improviso de Berrio, já que o Mateuzinho, que é o outro jogador que seria o reservo imediato, o especialista da posição, não foi inscrito na Libertadores! Então, meus amigos e minhas amigas, teremos que aturar, caso tenhamos a ausência do Rafinha, Berrio na lateral direita! Ah, vá merda, porra! Vá merda! Não é pinima, não é pegar no pé, mas vamos lá, gente! Berrio na direita, ali na lateral, é cruel, né, gente? Não tem saída de bola nenhuma, é difícil, é difícil! Não, eu não tô louco! Eu não tô louco! Enfim, mas eu quero aproveitar e perguntar pra vocês, já que a gente tá falando de lateral direita, a gente já sabe toda aí a história da lateral direita, queria perguntar pra vocês, vocês aí, se fossem técnicos do Flamengo, Jorge Jesus... 5. C, improvisaria o Berrio na direita, manteria o Berrio improvisado na direita? Não! Ou apostaria no Matheus, no Matheusinho lateral da base, é, do Sub-20? Me fala aí, deixa aí na descrição, pra gente saber aí, nos comentários, pra gente saber o que vocês pensam, tá? Então, lesão confirmada, perdemos um guerreiro, vamos pra próxima! Gente, perdemos um guerreiro, mas recuperamos outros, tá? O Bruno Henrique, o Departamento Médico já botou o Bruno Henrique em campo, jogou contra o Botafogo, Disse que, inclusive, na saída do jogo, ele falou com alguns colegas de reportagem, que o Departamento Médico do Flamengo fez de tudo pra ele estar apto a jogar contra o Barcelona e o Guayaquil, e o jogo contra o Botafogo foi uma maneira de fazer com que ele voltasse aí a forma física, e também não perdesse o tempo de bola. Então, o Bruno Henrique, voltando, e vai jogar contra o Barcelona e o Guayaquil. Outro cara que tá voltando é o Rodrigo Caio, que fez o treinamento, tá? Junto com os demais colegas de campo hoje, tá aí à disposição de Jorge Jesus também para jogar contra o Barcelona e o Guayaquil. Temos que saber só se ele vai utilizar o Rodrigo Caio ou vai manter a zaga que vem aí fazendo, vem ocupando aí a defesa, vem ajudando a defesa e vem jogando bem. Vamos lá, não tem tomado gols, né? Então vem jogando bem. Vamos saber o que ele vai fazer. E uma outra situação é o Arrascaeta, que também treinou já em campo hoje, e estará à disposição do Jorge Jesus para o confronto contra o Barcelona e o Guayaquil nesta quarta-feira. Então, Arrascaeta, Rafinha e Rodrigo Caio, todos à disposição do Jorge Jesus para o jogo contra o Barcelona e o Guayaquil. Então, perdemos o João Lucas, mas temos essa rapaziada voltando, provavelmente o Flamengo vai bem mais forte contra o Barcelona e o Guayaquil. Beleza? Beleza? Então vamos aí a mais informações. Gente, uma outra notícia que eu queria dar para vocês é referente ao patrocinador do Flamengo, né? Vamos falar um rapidinho aí do patrocinador do Flamengo. A BS2 parece ter ficado meio melindrada em relação à possível entrada aí de um novo patrocinador master na frontal da camisa do Mengão. Eu digo isso pelo seguinte. O Flamengo vai depender da aprovação, é lógico, do conselho para poder incluir esse novo patrocínio na camisa. Mas, mas, depende ainda dessa aprovação. E aí cedeu a prioridade do patrocínio nas mangas para o BS2, que não vê muito assim como atrativo para eles botar a estampa do banco nas mangas. Pena, porque o Flamengo entende que o BS2 foi um grande parceiro quando precisou, apesar de que o Flamengo patrocinou mais o BS2 do que o BS2 patrocinou o Flamengo, né? Vamos ser sinceros. Então, ela cede esse espaço, o Flamengo cede esse espaço na manga para que o banco tenha a oportunidade de se manter aí. E o patrocínio na manga, se eu não me engano, é algo em torno de 10 milhões. Se o BS2 não quiser, nós temos um outro banco que já é parceiro do Flamengo, que já é parceiro do Flamengo, que é o BRB, o Banco de Brasília, que já patrocina o basquete do Mengão. Então, esse banco pode vir a estampar também a manga da camisa do Mengão. Se o BS2 não quiser, nós temos essa possibilidade. Aí, ah, não, tem outro aí. Tem uma empresa aérea, tem uma empresa aérea, que a gente ainda não sabe qual é, mas me disseram lá, pessoas envolvidas lá no conselho, que é uma empresa aérea que disputava a frontal da camisa, que ele ia ser o patrocinador máster da camisa. Então, tem essa empresa aérea, que a gente ainda não sabe qual é, então vai depender tudo do BS2. Está tudo nas mãos do BS2. Então, BS2, resolve aí, não fica com essa mágoa. Vamos embora, a gente já ajudou pra vocês pra caramba. Bota logo essa estampa aí, paga 10 milhas pra gente por ano e tá tudo certo. A gente agradece. Vamos ver o que vai ser resolvido aí nos próximos dias. Beleza? Vamos a outra informação, galera. Outra informação. A informação é sobre a rotina de treinos do Flamengo dessa semana. Foi passado pra nós, jornalistas, que o Flamengo treinaria às 17 horas durante essa semana. E, pô, é até estranho, porque o Jorge Jesus gosta de trabalhar cedo, né? Mas tá explicado. Hoje nós encontramos o time do Atlético... Do Atlético não, do Paraná, o Atlético. Pô, brincadeira, Atlético não. Do Paraná, treinando lá no CT Ninho do Urubu, utilizando as instalações do Ninho do Urubu. Então, o Paraná, que tem o confronto amanhã contra o Botafogo, né? Pela Copa do Brasil, utilizou hoje pela manhã o CT do Ninho do Urubu. Então, por isso que o Flamengo treinou à tarde. Amanhã, como eles treinaram à tarde, eles vão manter essa rotina durante a semana. Então, o Flamengo vai treinar toda essa semana às 17 horas. Beleza? Então, é só pra explicar o porquê a mudança de horário, o porquê que a gente só conseguiu confirmar algumas informações, até mesmo do Rodrigo Caio, do Rafinha e do Arrascaeta, hoje, né, eles treinando em campo, em função de ter que esperar agora de tarde os caras treinarem pra poder trazer as informações pra vocês. Beleza, gente? Então, tá explicado porquê que o Flamengo treinou, vai treinar essa semana toda à tarde, é porque cedeu o CT gentilmente para o Paraná. Que detalhe, hein? Jogadores do Paraná encantados com o CT do Ninho do Urubu. Não é novidade, né? É o maior centro de treinamento da América do Sul, é um dos mais, dos melhores do mundo, é pra deslumbrar qualquer um que chega lá. Não tem nenhuma dúvida em relação a isso. Beleza? Então é isso, rapaziada. Por hoje é só... Amanhã a gente tá cheio de notícias de novo aí pra vocês. Vamos ficar ligadinho em tudo que acontece no mais querido do Brasil. Mas antes, ó, gente, se inscreve no canal, né, meu amigo? Se inscreve no canal, aciona o raio do sininho, e, ó, compartilha os nossos vídeos, a gente conta demais com a apoio de vocês. Só assim mesmo pra crescer. Ó, olha a dica aqui, ó. Se inscreve aqui. Ah, assiste esses dois vídeos que eu vou deixar pra vocês aqui, que tem bastante coisa bacana aí pra vocês. Uma maneira divertida de conhecer um pouco mais do mundo Flamengo pra vocês. Valeu? Então é isso, rapaziada. Qualquer hora a gente volta. Valeu! Valeu, meu amigo! Opa!